O resultado da vistoria foi colocado sobre essa mesa. Facas, chuchos, facão, navalhas, pedaços de ferro e cegueta, porção de maconha, além de celulares e baterias. Foram encontrados alguns objetos ilícitos, algumas facas, alguns celulares e alguns carregadores celulares, todos em pequenas quantidades. Estavam escondidos entre as estruturas da unidade, nas paredes, em cima do teto, estavam todos escondidos, alguns por debaixo das camas, em locais que nós fazemos aquela questão da revista minuciosa e encontramos. A falta de equipamentos eficientes, como detectores de metais, scanners e também agentes, faz com que esses objetos entrem com facilidade, inclusive com os próprios presos do semiaberto. Nós temos detectores de metais manuais também, o scanner corporal está sendo licitado, já tem unidades igual a CPP e nós queremos replicar para todas as unidades do estado de Goiás. Nós vamos cumprir uma série de vistorias nas unidades do estado todo, e logicamente para nós é importante que haja sigilo quanto ao dia e hora que vamos realizar essa atividade. O trabalho desta sexta foi em parceria com o Choque, Golpe, Cavalaria, Comando de Missões Especiais. Defensoria Pública, OAB e Ministério Público também acompanharam. Nas alas do semiaberto, estavam 427 detentos, os chamados bloqueados, aqueles que não podem sair do presídio por falta de comprovação de trabalho. O promotor Luciano Miranda ficou indignado com a falta de gestão adequada do estado. Segundo ele, toda vez que tem revista, armas são encontradas no presídio. A gente sabe que hoje a gente vai retirar esses materiais e amanhã eles retornarão para cá. Essa é a rotina do sistema, tira hoje para voltar amanhã. A gente sabe que não funciona e até então não vinha sendo feito nada. Esperamos que agora seja feita alguma coisa. Desde o começo do ano, já foram dois momentos de muita tensão no complexo prisional. O do dia 1º deixou 9 mortos, 14 feridos. E das centenas de presos que fugiram, falta ainda recapturar cerca de 70. Desde a rebelião do último dia 1º de janeiro, 470 presos que trabalham durante o dia estão liberados de dormirem aqui no complexo prisional. Esse prazo termina no próximo domingo, mas a Defensoria Pública quer entrar num acordo com a Justiça para que esse prazo seja estendido por tempo indeterminado, justamente porque permanecem as condições inadequadas no presídio. Agora, como isso será feito para que não hajam fugas definitivas? É a pergunta que está sem resposta. O Tribunal de Justiça já designou uma força-tarefa, já estão designadas mais de 300 audiências. Nós esperamos que, pelo menos nesse início, desafoguem o sistema prisional, principalmente o semiaberto e o regime aberto que é cumprido na casa do albergado. Com a visita da ministra Carmen Lúcia na semana passada, todas as ações feitas no sistema prisional serão relatadas a ela, inclusive esta de hoje. O diretor de administração penitenciária disse que a transferência de detentos para presídios federais ainda está sendo providenciada. Nós tiramos todos que foram identificados, que participaram de atos gravosos aqui dentro da unidade. Por ocasião daquela rebelião, todos já foram retirados daqui e estão em unidade de segurança do próprio Estado. Mas providenciamos já, já demandamos os órgãos federais e o Poder Judiciário para que nós possamos levar para o sistema federal uma série de presos que se enquadram dentro da lei e que nos colocam no sentido de cumprimento dessa decisão e recambiá-los para a Justiça Federal. Mas a situação só deve ser resolvida mesmo com o novo presídio. O semiaberto, ele precisa mudar já uma determinação do governador de a gente encerrar os trabalhos desse sistema aqui. Já estamos trabalhando para isso. No primeiro momento, desvaziamento. No segundo momento, na construção de uma nova unidade. Ela vai se dar com um quantitativo de vagas adequado. Nós devemos, já na semana que vem, anunciar onde essa unidade vai ser construída e que dia que nós vamos definitivamente encerrar os trabalhos aqui nessa unidade. Queremos passar o trator simbolicamente aqui para representar o fim de um ciclo.